Você cuspindo ódio Eu não quero ver você cuspindo ódio Pra sair do outro Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o seu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Deixar na boca do crocodilo o braço Não lembro de mim, eu não sei lá o que isso for Não quero pedir a altura do tom Nem passar agosto e espero de setembro Se bem que eu lembro O melhor futuro, o estilo de escuro O maior desejo do meu beijo Eu não quero ter o teto me escorrendo nas mãos Quero a Panabá, quero o Rio Milo Quero tudo ter Estrela, flor, estilo Voa língua em meu papil Quero a Panabá, quero a Panabá, quero o Rio Milo Nada tenho, mesmo quando tudo Tudo quero mais ou menos O que eu lembro de mim, eu não me escorrendo nas mãos Quero viver, quero ouvir, quero ver Eu não quero ver com você cuspindo onde? 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 Eu não quero pedir a altura do tom Correndo das mãos Quero panavara Quero rio nido Quero ter sempre Noitivo Todo mundo é meu amigo A missão Nada tenho Desde quando tudo Tudo quero Mais ou menos quanto Vida, vida, a missão é zero Quero viver Quero vir, quero ver Nada tenho Desde quando tudo Tudo quero Mais ou menos quanto Vida, vida, a missão é zero Se é assim, quero sim Acho que vim pra te ver